E se o sol se pôr e a noite chegar, e tu és quem me guia. E se a tempestade me alcança, tu és meu abril. E se o mar me submerge a tu, as mãos me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono e a paixão, e minha canção, e meu louvor. E se o sol se pôr e a noite chegar, e tu és quem me guia. E se a tempestade me alcança, tu és meu abril. E se o mar me submerge a tu, as mãos me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, e minha canção, e meu louvor. E se o mar me submerge a tu, as mãos me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Obrigado.